Olá, o MT-SESC TV está começando e ficamos muito felizes com a sua companhia. O SESC Mato Grosso existe para auxiliar na melhoria da sua qualidade de vida e, por isso, oferta diversas ações que impactam positivamente no seu cotidiano e de sua família. E no programa de hoje tem sabores do SESC em dose dupla. Para começar, vamos junto com a Simone aprender a fazer um delicioso bolo de fubá. Confira! Olá, sejam bem-vindos! Sabores do SESC está no ar e hoje eu vim trazer para vocês uma receita que tem sabor de infância. Bolo de fubá com goiabada. Para a nossa receita, nós vamos precisar de liquidificador e vamos colocar três ovos. Uma pitadinha de sal Uma xícara de óleo Uma xícara de leite Uma xícara e meia de açúcar Duas xícaras de fubá E vamos bater no liquidificador por uns dois minutos. Depois de bater a nossa massa, vamos despejar ela em um bol. E vamos peneirar uma xícara de farinha de trigo. É importante que você perneire o seu trigo, porque ele vai ajudar a te dar mais leveza na sua massa e o seu bolo vai ficar mais fofinho. Misture levemente. Depois de tudo misturado, você vai acrescentar uma colher de sopa de fermento químico. Erva doce Erva doce. Você pode colocar a gosto. Se não gostar, não precisa colocar. Meia colher. Depois da massa misturada, vamos untar uma forma com margarina. Vamos colocar metade da massa. Aqui eu cortei 300 gramas de goiabada. Daquelas quadradinhas mesmo que você acha no supermercado. Pode colocar uma quantia bem generosa de goiabada. Depois nós vamos colocar o restante da nossa massa. E pode colocar mais goiabada. Prontinho. Agora é só levar ao forno para assar. No seu forno convencional de casa, você pode estar colocando ele pré-aquecido por uns 15 minutos na temperatura máxima. Quando você colocar o bolo, você abaixa ele para o mínimo e deixa 50 minutos. Varia muito de forno por forno. Você pode fazer o teste do palito, mas só depois dos 50 minutos. Bom, esse foi o resultado da nossa preparação de hoje. Bolo de fubá com goiabada. Espero que gostem e até o próximo programa. Tchau, tchau. Deu água na boca? Aposto que sim. Mas se a sua preocupação agora é saber o que vai preparar para o almoço, se liga nessa receita super tradicional aqui em Mato Grosso. Paçoca de carne. Fique agora com os sabores do Sesc. Oi, meu nome é Simone, sou cozinheira do Sesc Mato Grosso. E hoje eu vim apresentar para vocês uma receita de paçoca de carne seca. Para nossa receita nós vamos utilizar 500 gramas de carne seca. Aqui eu já dessalguei e passei ela no processador. Uma cebola, média picada, um fio de azeite, sal, uma colher de margarina, alho, um terço de xícara de farinha de mandioca e cheiro verde a gosto. Vamos na nossa receita? Aqui eu vou colocar um fio de azeite na panela, só para ela não deixar queimar a nossa margarina. Vou acrescentar a cebola e deixar refogar por alguns minutinhos. Depois da nossa cebola refogada nós vamos acrescentar o alho. Espera um minutinho e a gente já acrescenta a carne. Mistura bem e vamos deixar ela dar uma refogada. O processo de dessalgue é bem simples. Você vai colocar a carne, cobrir ela com água e deixar ela na geladeira de um dia para o outro. Depois é só cozinhar ela na panela de pressão por uns 20 minutinhos e passar no processador. Agora nós vamos acrescentar a nossa farinha. Agora nós vamos acrescentar o sal, cuidado porque a carne ela já é salgada. Então você tem que prestar atenção para não salgar sua passola. E é isso mesmo, você vai experimentando e acrescentando sal conforme o seu gosto. Agora é só acrescentar o cheiro verde. Tá pronta a nossa façota. Vamos transferir ela para uma fazilha. Vamos decorar com um pouco de cheiro verde. E tá pronta a nossa façota. Espero que gostem. Esse programa é uma delícia literalmente. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já já voltamos. Estamos de volta. E agora que você já aprendeu a preparar duas receitas deliciosas dos sabores do Sesc, que tal mergulhar na história de Dona Hermelinda, que se orgulha em ser uma das primeiras cuiabanas a ter a carteirinha de artesã. Fique agora com os saberes pelas mãos do tempo. Quando eu comecei eu não era conhecida dentro do Cuiabá. A porta do Sesc Acernal foi a porta de entrada da minha vida, da minha vida financeira, de tudo que eu tenho hoje eu consegui dentro do Sesc. Meu nome é Hermelinda Maria da Silva. Eu tenho 61 anos. Eu comecei a trabalhar com artesanato há 34 anos. Eu comecei a trabalhar no ano de 1988. Eu tenho a minha carteira de trabalho registrada no Ministério de Trabalho como artesã, de uma lei que saiu do presidente Sarney. Trabalhei no bolicho 24 anos. Trabalho há 19 anos para a casa do artesão. E toda a minha clientela que eu fiz, criei meu estilo e que eu tenho hoje, tudo foi feito dentro do Sesc Acernal. Porque quando eu comecei eu não era conhecida dentro do Cuiabá. A porta do Sesc Acernal foi a porta de entrada da minha vida, da minha vida financeira, de tudo que eu tenho hoje eu consegui dentro do Sesc. Porque ali foi uma porta que abriu para quem soube aproveitar. Fez uma clientela muito grande. E hoje eu devo muito isso ao Sesc, como eu sempre falo para o pessoal. Olha, eu amo o Sesc Acernal. Dia de quinta-feira do bolicho fico triste porque não estou podendo participar. Mas ali foi a porta de entrada. Meus trabalhos eu tenho dentro do Brasil, fora do Brasil, em vários países. Tudo foi dentro do Sesc Acernal. E o Sesc, também várias empresas que passavam por ali foram meus clientes também. Eu tenho cliente da Unimed, eu tenho do Serasa, um monte de empresas. Foi tudo feito dentro do Sesc Acernal. Então isso para mim é um orgulho muito grande ser artesão. Ser artesão não é significar você fazer uma coisa e não ter o retorno. Ser artesão você tem que ter o retorno. Você tem um trabalho prestado. Primeiro você tem que ter o que? Uma responsabilidade. Se você não tiver responsabilidade, o seu trabalho não sai para longe. Mas a partir do momento que você tem responsabilidade. Se você me faz uma encomenda, eu tenho que ser leal com você. Você me pede um prazo. Eu tenho que ter uma quantia de prazo para entregar para você. Tudo isso conta no seu currículo de artesão. Porque tem artesão que ele não consegue fazer a demanda. Ele fala que ele faz isso, faz aquilo. Chega na hora e ele não consegue dar para você o retorno que você colocou nele. E você tem que ter um retorno. E esse retorno eu tenho, graças a Deus, dentro de Cuiabá. Em qualquer lugar que eu tenho certeza. Principalmente nos cursos. Porque para mim, no curso, você tem que ter bagagem. No aprendizado, no falar, no comunicar. Na hora de você estar manipulando o material. Porque tem pessoas que não sabem lidar com mais de cinco pessoas. Eu já dei um curso para 72 crianças num dia. Então você tem que ter a habilidade de manipular o material que você está. E para você passar para outra pessoa. Então isso tem que ser o que é experiência. Eu sei fazer artesanato. Eu sei bordar. Eu sei fazer crochê. Eu sei fazer tricô. Eu sei fazer um monte de coisa. Mas o reciclado, ele veio assim, de encontro com a minha necessidade. E quando eu comecei a trabalhar com o jornal. Eu estava desempregada. Eu estava com 40 anos. E daí eu não conseguia emprego. Em lugar nenhum. Eu colocava, fazia currículo. E depois eu não me chamava. Eu já mexia com o artesanato, mas na parte do gesso. E daí, cada ano que passa, o artesanato vai evoluindo. Aí tem aquela febre. Veio a febre do gesso. Veio do biscuit. E assim e outras coisas, né? E daí eu parei com o gesso. Eu fui numa loja. Daí não deu certo. Coloquei uma sociedade e não deu certo. Falei, e agora? Eu não posso ficar parada. Eu tenho que fazer outro artesanato. E daí eu comecei a orar. Porque eu sou evangélica. Comecei a pedir para Deus. Que me desse outro trabalho. Bonito, bom e barato. Porque eu não ia subir muito o preço do artesanato. Porque eu pinto cerâmica. A cerâmica que eu pinto, ela vem de Jabuticabau. Aqui em Cuiabá não tem cerâmica. Aqui tem oito barro, né? É diferente da cerâmica que vem de São Paulo. Aí eu falei, se eu comprar lá em São Paulo, para me vender aqui em Cuiabá, ninguém não vai comprar meu produto. Eu vou passar fome. E eu tinha um monte de revista no canto. Eu tinha uma assinatura de uma revista. E aquela revista, tudo lá no canto. Falei, aí eu chamei minha filha. Falei, ajuda a mamãe a cortar essas revistas aqui tudinho. Eu vou enrolar, fazer uns palitos. Aí eu peguei a agulha de tricô, que eu fazia tricô, né? Eu falei, agora nos papéis, nos pequenos churrasquinhos fica muito grosso, né? O jornal tem que ficar machinho. Tem que ficar machinho, fica mais bonito. E dali minha filha falou assim, mãe, rola assim. Aí eu lembrei que eu tinha ganhado uma cesta de vime da minha filha do Dia das Mães. Aí eu fiquei olhando o trançado, né? Eu olhava, era um por dentro, um por fora. Um por dentro e um por fora, né? Aí eu comecei a contar aqueles arameis assim, tudo de pé. Aí eu não sei contar, para e ímpar. Aí como que eu aprendi a contar? Embaixo, em cima, embaixo, em cima. Aí eu começava embaixo. Quando eu voltava, isso aqui tinha que dar em cima. Se ele ficar embaixo, ele fica dois por fora e dois por dentro. Se entendeu, fica o defeito. Aí, todo mundo pergunta para mim. Ué, mas por que você não conta parinho? Eu falei, não sei contar parinho. Eu conto embaixo, em cima, e assim vai. Então quando eu estou contando, não conversa comigo. Fica quieto, só eu que sei o que estou fazendo. E dali, menina, ficou ficando um trançado belíssimo, tá? Mas aí eu não tinha sustentação para fazer, como fala, o trançado à mão livre. O que é o trançado à mão livre? São esses vasos que você está vendo. Esses vasos, ele é feito à mão livre. Ele não tem peça para colocar por dentro. Esse cone que você está vendo aqui, eu faço essa peça. Esse aqui eu mando fazer, aí eu tranço ele dentro, tá? Esses outros cones que tem ali, eu faço outras caixas. Isso, isso. Mas o redondo é tudo feito à mão. O artesanato à mão livre. Isso coloca uma sustentação. O artesão, ele tem que ser inovador, criador, criativo também. Não só criar, mas também saber vender. Porque tem artesão que ele sabe fabricar, mas ele não sabe dar o preço do produto dele. Então ser artesão é uma arte. É uma arte que você inclui tudo. Porque o artesão, quando ele tem o olho, o que ele vê é uma madeira, ele já sabe o que ele vai transformar naquela madeira. Ou num papel, alguma coisa. Isso já é um dom que vem de dentro da gente. Vem de Deus. Você está entendendo? Mas nós temos três tipos de artesão. Não sei se vocês conhecem, tá? Nós temos o artesão que vive do artesanato, como é o meu caso. Se eu não vender essa viola aqui, eu não compro minha carne, não compro meu pão, não compro meu arroz, meu feijão. E tem o artesão contemporâneo, porque ele está desempregado. Aí ele vê uma chance de ganhar um dinheiro extra. Aí ele vai comprar o artesanato, fazer alguma coisinha e vender. E quando ele acha um serviço, ele abandona aquela área e vai ficar só no serviço, tá? E tem o artesão que compra de um para vender para o outro. Então nós temos três tipos de artesão. Agora, no meu caso, eu sou artesão. Eu crio. Eu vou criando. Vem tudo na minha cabeça, na minha mão e começo a fazer. Tem peças que eu começo a fazer assim e eu falo, mas isso aqui vai dar certo. E eu começo a fazer, dá certo. Antigamente, quando eu fazia trança, eu fazia muita viola e eu bati essa trança no martelo. Aí eu peguei e falei para meu filho, eu não aguento mais bater martelo. Aí ele falou assim, mãe, vamos comprar uma máquina de pastel, daquelas antigas. A senhora coloca e vai passando. Vai passando e vai aumentando, ela vai ficar bem chatinha. E quando eu fazia no martelo, ela não ficava assim, ó. Você vê que você passa a mão, tá lisinha aqui, tá? Ela não tem nada. Aí, ó, tá pronta a chave daqui. Tá? Aí agora é só procurar a caixa e tampar. Aí eu peguei e falei, tá, então vamos comprar uma máquina de pastel. Aí ele foi e comprou para mim essa máquina de pastel. Então ela não sai daqui. Porque tem vezes eu vou fazendo aqui, eu já vou colando, eu já vou jogando para cá. Então eu uso estilete. A cola quente, ela é fundamental na parte do acabamento, tá? Mas eu uso muita pouca cola também. Eu não gasto muita cola. Você vê que tem gente que quando usa cola quente, ele coloca tanta cola quente. Você vê que fica aquela monta, aquela massa. Então ele tem o limite. Tudo, tudo é, acho que eu falo, tudo isso é questão do acabamento, tá? Tudo tem limite da quantidade que você vai colocar. Tá? Eu vejo pessoas que fazem artesanato com aquele monte de cola. Quando pinta, aparece. E ele não pode aparecer. Aí antes de mexer com a cola quente, eu colava na cola fria. Aí, menino, sabe como que eu fazia para colar isso aqui? Pera aí. Aqui ó, prendedor. Eu uso muito prendedor de roupa. Aqui ó, o que que eu fazia? Prendia ele todinho assim ó, ó. Tá vendo? Com prendedor de roupa. Aí eu falei, não, a cola quente é mais fácil para mim trabalhar. Aí eu comprei a pistola, tá? Aí a pistola são mais para acabamento. Esse aqui. Aí a tesoura, o estilete para finalizar. Você vê que quando a tesoura não dá para passar, o estilete corta, tá? Mas eu uso muito pouco o estilete também, porque eu não gosto. Porque eu já cortei muito meu dedo, tá? O estilete. Isso aqui são esses pezinhos daqui. É para firmar a peça quando eu estou trabalhando. Tá? Eu vou fazer uma peça a mão livre e eu uso esses pezinhos. Isso aqui são os dentes de trator. Os dentes de trator me acompanham há mais de 20 anos. Tem que ter um peso. Para mim fazer aqueles vasos grandes lá, eu começo a fazer. Aí eu tenho que pôr esse peso para ele firmar, para me trançar, que ele não vai desmanchar. Você entendeu? Então você tem que pôr um peso dentro. Eu vejo as pessoas falando assim, ah, você coloca assim. Não, tem que ter um peso, tá? Não vou ensinar para você que não precisa. Precisa. E na hora de fazer a caixa da viola, esse daí é o maior segredo que vocês não sabem. Quando eu vou fazer a caixa, por que ela fixa a cintura aqui? Eu passo a tinta aqui por dentro e eu encho dois latões desses que estão perto de você. Isso, com água. Aí eu coloco o latão aqui, outro aqui e entra ele que ele faz esse oval dele aqui, tá? Esse redor. Porque depois que trança ele não fica esse aqui. Depois que eu mordo ele com a tinta e coloco o latão aí que ela vai fazer esse aqui, tá? Você entendeu? Tudo o que? Inteligência. Se você não tem um tipo de material, você arruma outro material, você trabalha e faz. Sai perfeita a pedra, tá? Então é esse que todo mundo pergunta para mim. Como que você faz essa cintura nessa viola? Aí eu falo, segredo. As caixas, elas são selecionadas, tá? E o outro. Quando sobram os pedacinhos, eu guardo elas tudinho, tá? Para me fazer esse aqui, ó. Eu aproveito o papelão máximo. Isso aqui é uma boneca, tá? Aí eu guardo aqueles pedacinhos do papelão, não jogo fora, tá? Aí depois eu vou riscar tudinho e cortar e fazer esse tipo aqui para mim fazer a boneca. Depois eu vou trabalhar papel machê, colado, cola. Vou deixar secar e vou passar massa corrida. Aí eu vou pintar ela, fazer o ombro, isso aqui é uma boneca. Aí eu vou pintar ela de preta e depois eu vou colocar aqui na saia fuxico. Eu aproveito tudo quando é pedacinho de retalho que eu ganho e faço fuxico, tá? Então, o papelão tem que ser riscado dessa forma. O jornal, eu não jogo fora, tá? Eu corto ela, eu não jogo nada. Quando eu faço uma tampa, que eu fiz essa aqui, tá? Eu vou colar esse palito, ele é grande, ele sobra, né? Então, essas pontinhas que eu sobrei, tá aqui guardado. Tá naquela sacolinha? Isso aqui eu vou fazer toda essa parte aqui pequena da viola, porque eu vou fazer a violinha, então eu não jogo nada. Eu preciso, eu não vou cortar um palito inteiro, então eu reciclo tudo. Quando eu vou dar curso, eu falo para as minhas alunas, não joga o palito, tá? Porque você teve o trabalho de enrolar, de passar cola, já gastou, então você guarda esse pedacinho para você reaproveitar. Você vai fazer isso aqui da viola, se precisa dos pedacinhos do jornal, não precisa se pôr um palito inteiro desse, então tudo se aproveita, nada joga fora. Eu vou no mato cortar um cipó, eu olho o cipó. Se aquele cipó está conveniente, porque o estilete vai aguentar cortar, eu corto ele, se não eu não mexo com ele, eu deixo, tá? E eu tenho que saber cortar para ele nascer de novo, porque depois eu volto e eu preciso dele de novo. Se eu não saber cortar ele, ele vai morrer ao pé e daí não vai ter mais. Tudo se aproveita, nada você joga fora, mas você tem que saber usar o meio ambiente. O Sesc, ela veio assim, de encontro, com a necessidade daqueles que precisavam mostrar. Porque quando eu fui para o Sesc, quando nós começamos ali, quem começou o projeto boliche foi uma japonesinha, tá? A Fabiana. Quando ela chegou ali, ela falou para mim, Dona Menina, nós vamos começar um projeto aqui. Só que o Sesc está começando agora, não tem verba. Vocês vão ter que ir, não sei se vai ter cliente, mas vamos ter que fazer devagarzinho. Se não vender, a senhora não zaga, mas não saia daqui, mas eu quero produto diversificado. Um monte de gente chegou, mas todo mundo saiu. Eu não. Tinha dia que eu chegava ali no Sesc e eu não vendia uma peça. Não fiquei desanimada. Falei, não, isso aqui vai melhorar. Aí para mim vir embora, eu não tinha dinheiro nem para pagar o táxi, muito menos ônibus, muito menos nada. Aí o que eu fazia? Tinha um segurança lá que eu fiz amizade com todo mundo. Eu pedia para ele, pelo amor de Deus, guarda minha sacola aqui, amanhã eu venho buscar. E assim foi, não demorou, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Aí um pouco foi saindo, aí todo mundo, você não vai sair? Falei, eu não, não vou sair daqui, vou ficar bem. E fiquei. 24 anos, tá? Então eu tenho história, eu tenho um legado ali dentro, tá? Fiz amizade do pessoal da limpeza até a diretoria, trata todo mundo bem. Porque quando você trata bem as pessoas, você é bem-vinda no local. Que lindo o trabalho e história de vida da dona Hermelinda. E você pode conferir novamente essa e outras histórias dos artesões matogrossenses em nosso canal do YouTube. O link está aqui na tela. O programa de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.